Edgar Allan Poe, nascido Edgar Poe, Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, 19 de janeiro de 1809, Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, 7 de outubro de 1849, foi um autor, poeta, editor e crítico literário estadunidense, integrante do movimento romântico em seu país conhecido por suas histórias que envolvem um mistério e um macabro, Poe foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos e é, geralmente, considerado o inventor do gênero ficção policial, também recebendo crédito por sua contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Ele foi o primeiro escritor americano conhecido por tentar ganhar a vida através da escrita por si só, resultando em uma vida e carreira financeiramente difíceis. Ele nasceu como Edgar Poe, em Boston, em Massachusetts. Quando jovem, ficou órfão de mãe, a qual morreu pouco depois de seu pai abandonar a família. Poe foi acolhido por Francis Allan e o seu marido John Allan, de Richmond, na Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Ele frequentou a Universidade da Virgínia por um semestre, passando a maior parte do tempo entre bebidas e mulheres. Nesse período, teve uma séria discussão com seu pai adotivo e fugiu de casa para se alistar nas Forças Armadas, onde serviu durante dois anos antes de ser dispensado. Depois de falhar como cadete em Westport, deixou a sua família adotiva. Sua carreira começou humildemente com a publicação de uma coleção anônima de poemas, Tamerlane and Waterpons, 1827. Poe mudou seu foco para a prosa e passou os próximos anos trabalhando para revistas e jornais, tornando-se conhecido por seu estilo próprio de crítica literária. Seu trabalho o obrigou a se mudar para diversas cidades, incluindo Baltimore, Philadelphia e Nova York. Em Baltimore, casou-se com Virgínia Klein, sua prima de 13 anos de idade. Em 1845, Poe publicou seu poema The Raven, o qual foi um sucesso instantâneo. Sua esposa morreu de tuberculose dois anos após a publicação. Ele começou a planejar a criação de seu próprio jornal, T-Pen, posteriormente renomeado para Textilus, porém, em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, morreu antes que o jornal pudesse ser produzido. A causa de sua morte é desconhecida e foi, por diversas vezes, atribuída ao álcool, congestão cerebral, cólera, drogas, doenças cardiovasculares, raiva, suicídio, tuberculose, entre outros agentes. Suas obras influenciaram a literatura nos Estados Unidos e ao redor do mundo, bem como em campos especializados, tais como a cosmologia e a criptografia. Pois seu trabalho aparecem ao longo da cultura popular na literatura, música, filmes e televisão. Várias de suas casas são dedicadas como museus atualmente. Edgar Allan Poe nasceu no seio de uma família escocês e irlandesa, em 19 de janeiro de 1809, na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, na região americana da Nova Inglaterra, no nordeste do país. Segundo o filho dos atores David Poe Jr., 1784-1811, americano, e Elizabeth Arnold Hopkins Poe, 1787-1811, inglesa. Ele teve, ainda, um irmão mais velho, William Henry, nascido em 1808, e uma irmã caçula, Rosalie, nascida em 1811. Seu pai abandonou-os quando Edgar tinha cerca de um ano e meio de vida, em 1810, deixando ele, o irmão Henry e Elizabeth, esta grávida novamente, desamparados. Ela morreu poucas semanas depois de dar, a luz, Rosalie, já em 1811, devido tanto a complicações no parto quanto a tuberculose, deixando os três filhos órfãos. Depois da morte da mãe, o irmão mais velho de Edgar, Henry, foi mandado para casa de parentes no interior do país, enquanto sua irmã, Rosalie, foi enviada formalmente para a adoção. Já Edgar foi acolhido, embora não formalmente adotado, pelo empresário John Alain e sua esposa, Francis Alain, que residiam na época na cidade de Richland, no estado da Virgínia, no sudeste do país. O casal nunca o adotou legalmente, embora John tenha lhe dado seu sobrenome, fazendo com que Edgar se chamasse, a partir de então, Edgar Alain Poe. No entanto, John Alain e Edgar nunca conseguiram desenvolver uma boa relação, sendo que algumas fontes afirmam que Alain só acolheu o menino para criá-lo por existência de sua esposa, Francis. De fato, Edgar se mostrou desde pequeno mais apegado à mãe adotiva do que ao pai, que permanecia sempre distante, o que fomentou, direta e indiretamente, a difícil relação estabelecida entre os dois a partir da adolescência e fase adulta do escritor, permeada por constantes brigas e discussões que ambos teriam ao longo da vida de Poe. Placa em homenagem ao escritor no centro de Boston, marcando o local aproximado de seu nascimento no início do século XIX com os pais adotivos de boa situação financeira, Edgar recebeu uma educação formal de qualidade em sua infância. Em 1815, aos seis anos de idade, se mudou com eles para a Inglaterra, onde seu pai adotivo esperava expandir seus negócios. Lá, eles se estabeleceram por alguns anos no coração da capital, Londres. Na capital britânica, depois de frequentar a Misses do Borgs Chowal e a Manors Chowal, Poe regressou com a família de Alain Richemond em 1820, aos onze anos, tendo sido então matriculado em um colégio interno localizado nos arredores de Charlottesville, na Virgínia. Mais tarde, já adolescente, em 1826, foi admitido na Universidade da Virgínia, também em Charlottesville. Desta, viria a ser expulso depois de cerca de um anos de frequência, graças ao seu estilo aventureiro e boêmio. Na sequência de desentendimentos com seu pai adotivo, relacionados com dívidas de jogo, Poe alistou-se nas Forças Armadas, sob o nome de Gaia Perri, no ano de 1827. Nesse mesmo período, Poe publicou seu primeiro livro, Tamerlane and Waterpains. Depois de dois anos de serviço militar, acabaria por ser dispensado. Em 1829, a sua mãe adotiva, Francis, faleceu, e ele publicou seu segundo livro, A. L. Araf, reconciliando-se com seu pai adotivo, John Allan, que o auxiliou a entrar na Academia Militar de West Point. Em virtude da sua supostamente propositada desobediência a ordens, ele acabou por ser expulso desta academia, em 1831, fato pelo qual seu pai adotivo o repudiou até a sua morte, em 1834. Antes de entrar em West Point, Poe mudou-se para Baltimore, no estado de Marilând, onde estabeleceu-se na casa da sua tia viúva, Maria Klein, e da sua filha, Virginia Klein, sua prima em primeiro grau. Durante esta época, Poe usou a escrita de ficção como meio de subsistência e, no final de 1835, tornou-se editor do jornal Southern Literary Messenger em Richland, tendo trabalhado nesta posição até 1837. Neste intervalo de tempo, Poe acabaria por casar-se, em segredo, com a sua prima Virginia, de 13 anos, em 1836. Em 1837, Poe mudou-se para Nova York, onde passaria 15 meses aparentemente improdutivos, antes de se mudar em definitivo para a Filadélfia, na Pensilvânia, pouco depois de publicar The Narrative of Arthur Gordon Pym. No verão de 1839, tornou-se editor assistente da Burton's Gentleman's Magazine, onde publicou um grande número de artigos, histórias e críticas literárias e teatrais. Nesse mesmo ano, foi publicada, em dois volumes, a sua coleção Tales of the Grotesque and Arabesque, traduzido para o francês por Baudelaire como Estoires Extraordinaires, e para o português como Histórias Extraordinárias, que, apesar do insucesso financeiro, é apontada como um marco da literatura norte-americana. Retrato de Virginia Klein, a prima de 13 anos de Poe que se tornaria a esposa do escritor durante este período, sua esposa Virginia Klein Poe, começou a sofrer de tuberculose, que a tornaria inválida e acabaria por levá-la à morte. A doença da mulher acabou por levar Poe ao consumo excessivo de álcool. Algum tempo depois, Poe deixou a Burton's Gentleman's Magazine para procurar um novo emprego. Regressou a Nova York, onde trabalhou brevemente no periódico Evening Mirror, antes de se tornar editor do mais renomado Broadway Journal. Foi no Evening Mirror, porém, que, no início de 1845, foi publicado o seu popular poema Terravem, em português, O Corvo. Em 1846, o Broadway Journal faliu, 16 e Poe mudou-se para uma casa no Bronx, hoje conhecida como Poe Cottage e aberta ao público, onde Virginia morreu no ano seguinte. Biógrafos e críticos costumam sugerir que o tema de morte de mulheres bonitas que aparece frequentemente em suas obras decorre da perda de mulheres ao longo de sua vida, incluindo sua esposa. Cada vez mais instável, após a morte da mulher, Poe tentou cortejar a poeta Sarah Ellen Wittmann. No entanto, o seu noivado com ela acabaria por falhar, alegadamente em virtude do comportamento errático e alcoólico de Poe, mas bastante provavelmente também devido à intromissão da mãe de Sarah, que não via Edgar com bons olhos. Nesta época, segundo ele mesmo relatou, Poe tentou suicídio por sobredosagem de Laudano, e acabou por regressar a Richnonde, onde retomou a relação com uma paixão de infância, Sarah Elmira Roester, então já viúva. Poe foi enterrado originalmente na parte de trás do cemitério de Westminster, sem uma lápide. A lápide da imagem marca, hoje em dia, o lugar original. No dia 3 de outubro de 1849, Poe foi encontrado nas ruas de Baltimore, com roupas que não eram as suas, em estado de delirium tremens, e levado para o Washington College Hospital, onde veio a morrer apenas quatro dias depois. Poe nunca conseguiu estabelecer um discurso suficientemente coerente, de modo a explicar como tinha chegado à situação na qual foi encontrado. As suas últimas palavras teriam sido, de acordo com determinadas fontes, Lord, Please, Elkmi e Poe ou Sohu, em português, Senhor, por favor, ajude-me a pó de alma. Nunca foram apuradas as causas precisas da morte de Poe, sendo bastante comum, apesar de não comprovada, a ideia de ter sido causada por embriaguez. Por outro lado, muitas outras teorias têm sido propostas ao longo dos anos, entre as quais estão presentes, diabetes, sífilis, raiva, e doenças cerebrais raras.